Adorado Adorado seja o teu nome, cujo nome está sobre todos os nomes, sua majestade é eterna Sua glória não divide com ninguém, Deus de providência, de poder supremo, Pai bondoso, vencedor de guerras Sua majestade é incomparável, soberano, glorioso, Deus invisível, sobretudo Ele é santo, Deus que nunca erra Santo, somente Ele é santo, os anjos dizem que Tu és santo E todo olho verá e toda língua há de confessar que somente Tu és santo Os anjos cantam, entra de coral santo, imensurável poder ser igual o santo Inesquecível, imbatível, indestrutível, sobretudo só Tu és santo Sua glória não divide com ninguém, Deus de providência, de poder supremo, Pai bondoso, vencedor de guerra Sua majestade é incomparável, soberano, glorioso, Deus invisível, sobretudo Ele é santo, Deus que nunca erra Santo, somente Ele é santo, os anjos dizem que Tu és santo E todo olho verá e todo olho verá e toda língua há de confessar que somente Tu és santo Os anjos cantam em grande coral santo, imensurável poder ser igual o santo Inesquecível, imbatível, indestrutível, sobretudo só Tu és santo Santo é o Cordeiro que foi morto e reviveu, crucificado foi e o mal Ele venceu Santo é aquele que a morte enfrentou Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou Santo, Rei da glória, majestade onipresente Digno de glória, santo Deus onisciente Força eterna, adorado Deus onipotente Ele é santo ontem, hoje e eternamente Ele é o Deus que andou em cima do mar A tempestade acalmou, bastou Ele ordenar Nem a morte conseguiu segurar Ele é santo e por isso vou adorar Santo, somente Ele é santo Os anjos dizem que Tu és santo E todo olho verá e toda língua há de confessar que somente Tu és santo Os anjos cantam em grande coral santo, imensurável poder ser igual o santo Inesquecível, imbatível e indestrutível Sobretudo só Tu és santo Seja feliz em que tu és santo, em que tu és te amo Eu não sei se casal e Dorothy vai te amo E se deja jam a casa de ti ao meu coração Seja feliz em que tu és te amo Eu não sei se casal e ti amo Te amo Mi amor Spirito E te amo E te amo Cuidado